Fala povo, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Tudo certo? Vocês já viram Uns dois vídeos de nós montando o painel, né? Tem uma novidade pra vocês Hoje eu vou mostrar o painel elétrico pra vocês Mas hoje eu vou mostrar uma coisa diferente Então, até aqui, até essa parte aqui Essa montagem, até chegar nesse estágio aqui, é tudo igual Seria a montagem da potência, né? Então, as potências estão ligadas aqui A ligação dos... Liga e desliga aqui, as chaves O ventiladorzinho está ligado lá O inversor está alimentado aqui em cima Inversorzinho E os drivers estão alimentados na potência deles, tudo certinho Então, a alimentação dos drivers Vem dessas fontes aqui, né? Então, já... Dessas duas fontes aqui Então, já estão alimentados Então, essa parte vocês já conhecem Vocês já viram nos outros vídeos A gente fazendo, então É tranquilo Agora eu vou mostrar pra vocês A ligação do... Desse camarada ali, ó Eu vou ligar esse cara ali E vou mostrar pra vocês Como que a gente vai ligar Então, pra começar a brincadeira Ele funciona em 24 volts A fonte de 24 volts está aqui As duas fontes de 24 volts Então, ele usa uma fonte pra... Pra alimentação dele E outra fonte pra... Pra receber os sinais, né? Sinal de 24 volts que vem dois sensores E o sinal que ele envia pro... Pro inversor aqui Então, é separado Então, eles são separados Pra não ter problema de... De interferência, né? Então, é basicamente isso lá Vocês podem ver Deixa eu virar aqui Vou pegar vocês mais pertinho lá Aqui vocês podem ver Nessa plaquinha aqui Que é onde a gente vai ligar os cabos Que aqui tem todas as informações O que que é o que Então, ali, ó Tem A É... Eixo A Direção menos Lá em cima Eixo A Direção mais Aí A Eixo A Pulso menos Eixo A Pulso mais Então, tudo isso A gente vai ligar Aqui nos... Nos... Nos drivers, né? Então, eu vou... Vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar de um driver, né? E aí, depois da sequência Segue o mesmo processo, tá? Então O que a gente vai fazer É fazer aquela ligação lá Trazer aquele cabo de lá Pra ligar aqui E pra isso, nós vamos usar Essa cabeleira aqui, ó Olha isso, não parece um monte de cabelo Então, eu na minha cidade aqui Não consegui cabo mais fino Só o cabo um milímetro De espessura Então, é um cabo muito grosso Não tem necessidade De ser nessa grossura Mas É o que tem pra hoje, né? Então, vamos Vamos fazer dessa forma, tá? Antes de a gente começar a montar Não se esqueça de curtir Compartilhar Mandar o vídeo pro amigo Aquela coisa toda Beleza? Um abraço Já voltamos aí Só um minutinho Então, pessoal Eu fiz um esquema Um esquemático aqui, ó De como que eu vou fazer Essa ligação Então O meu cabo aqui Tem 20 vias Esse cabinho aqui Eu vou ligar da seguinte maneira O pino 1 Do cabo O cabo 1, na verdade, né? O cabo 1 Eu vou ligar no 24 positivo Da fonte 1 Que é a minha fonte 1 Que é essa aqui, ó A fonte 1 Que é essa aqui É a fonte que alimenta o CNC Então O cabo 1 Eu vou ligar nela O cabo 2 Eu vou ligar no negativo dela O cabo 1 O 24 positivo O cabo 2 negativo O cabo 3 Eu vou ligar no 24 positivo Da fonte 2 Que é essa aqui Que é a fonte dos sensores O cabo 4 O negativo dela E aí viemos pra pulse Direção dos eixos, tá? Então O cabo 5 Eu vou ligar no X Direção menos Que aí vai ser aqui no X, ó Aqui no X Então esse aqui é o meu eixo X O drive do meu eixo X Então O cabo 5 Eu vou ligar no X Direção menos Que é esse lugar aqui, ó Primeiro, segundo, terceiro No quarto aqui, ó Primeiro, segundo Primeiro, segundo Terceiro Quarto Então eu vou ligar aqui O dir menos O 6 Eu vou ligar no X Eu vou ligar no X Direção mais O 7 no X Pulso menos E o 8 no X Pulso mais Então Vai ficar dessa forma Ali Então, esses cabos aqui O cabo 5, 6, 7 e 8 Eu vou ligar Nessa ligação aqui Vamos fazer essa ligação agora Eu já mostro ela ligada pra vocês Olha só, pessoal Então Como eu falei pra vocês A gente ia ligar O pino Cabo Vamos ver Cabo 5 Aqui Cabo 5 No X No XD menos Direção menos Cabo 6 No direção mais Cabo 7 No pulso menos E cabo 8 No pulso mais Então Dessa forma Que ficou aqui, ó Opa Me ajuda aí, câmera Aqui, ó Então, ó Cabo 5 Vamos ver se nós conseguimos achar ali, ó Cabo 5 Bem no meu dedo Ele não vai aparecer Eu acho Cabo 5 No dir menos Tá ali Cabo 6 No dir mais Cabo 7 No pulso menos E cabo 8 No pulso mais Então Ficou tudo Certinho Aqui Então Essa parte Então Ficou Dessa forma Assim, pessoal O pessoal Me atrapalhando Aqui Não tem nada Pra fazer Ficou incomodando Os outros, né Pulso e direção Do motor Do motor X1 Do Y E do Z Então Vou fazendo E anotando Aqui no caderno Conforme vocês estão vendo Então Até o cabo 12 Já foi ligado Agora falta 13, 14, 15 e 16 Que eu vou localizar Nesses cabos Aqui Que são mais 7 cabos Que tem que ligar ainda Muito bem Meus amigos Então Depois de ter mostrado Pra vocês O funcionamento De cada ligação Do Dos drivers Conforme eu mostrei Pra vocês Aqui as ligações Aqui estamos Nós Com todos Eles ligados Os cabos Ainda bagunçados Não sei disso Parte do Inversor de frequência Já está ligado Também Como vocês viram Lá no começo Já está ligado Aqui Já está ligado Aqui O M3 Que é no pino O M5 Que é o terra E o M8 O M3 Não O M3 É o pino 1 O 5 É o pino Do terra E o 8 É o controle De velocidade É o VSO No caso VSO Conforme vocês viram Também Na 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 listagem Daquele dia Eu mostrei Pra vocês Mostrando um Mas foram Ligados Todos esses cabos Aqui E mais O M3 Que é o No caso Eu marquei aqui Como vermelho O VSO O VS0 Acho que é VSO Cabo marrom E o com 3 E o comum Que é o laranja Faltou naquele cabo Nesse cabo principal Então acabei usando Esse outro cabo Aqui Pra fazer essa ligação Então Tá lá M3 O vermelho O vermelho Aqui Dentro Tá ligado No M3 O VS0 Tá ligado No marrom Que tá aqui E o comum Tá ligado Aqui No comum Comum menos Negativo Que essa placa Ela trabalha Com Sinal negativo Que é o NPN Certo? Então Está tudo ligado O cabo Aqui Está ligado Vai na tomada Então Tá tudo ligadinho Pessoal Tudo certinho Aparentemente No próximo vídeo Vocês vão ver Então a gente Dando start Nesse negócio Acho que vai dar certo Com certeza Vai dar certo Os motores Não estão Encostados Ainda Nada Tá tudo Flutuando Vamos ver Usar esse termo Então eu peço Para que vocês Compartilhem Esse vídeo Se inscrevam Só mostrar Para vocês Está tudo solto Ainda Não tem nada Ligado Nada conectado Então eu peço Para que vocês Compartilhem Se inscrevam E mandem No grupo Da família Esse vídeo Para dar Uma força Para a gente Beleza? Um abraço Até o próximo vídeo